Agora mais um caso de violência. Está em estado grave o homem que foi agredido, Roberta. Ele teve traumatismo crâniano durante um assalto na Grande São Paulo. É um absurdo. A família denuncia uma suposta negligência do hospital e também a falta de um neurocirurgião. Esse é Charles do Santos Bezerra, de 33 anos. Esse também é Charles, irreconhecível depois de ser atacado violentamente em um assalto. De acordo com a família, Charles teria sido espancado por criminosos depois de se recusar a entregar um telefone celular. As agressões ocorreram por volta das 3 da manhã de domingo, a poucos metros da casa onde ele mora, aqui em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Dentes quebrados, totalmente roxo, um olho está fechado, não abre, o outro abre bem pouquinho, gemendo o tempo todo. Vomitando sangue, sabe? E daí você chega para um médico e você quer uma informação. Ela não olha na sua cara e, ah, eu estou ocupada, a gente colocou no sistema, quando sair vaga ele vai. Socorrido ao hospital regional com traumatismo crâniano e afundamento de face, Charles passou mais de 14 horas na enfermaria à espera de uma vaga de UTI. Como o local onde ele está internado não possui neurocirurgião, a família tentou, mas não conseguiu autorização para removê-lo. Eu pago para ele ficar no particular, eu assino o termo de resposta, ah, não pode porque o grau dele é o zero, 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 que é o grau máximo, entendeu? É revoltante, né? É revoltante. A gente paga impostos altíssimos, sabe? Paga coisas, horrores e que a gente não vale de nada.